A atriz internacional, Demur, Demur, leva cachorro ao Louvre em Paris. E aí, sabe o que aconteceu? Foi massacrada nas redes sociais. Mas que o cachorro era fofinho era, gente. Só que lei é lei, né? Você não pode descumprir lei. Mas que o cachorro era bonito, era bonito. Vamos ver o que aconteceu. A atriz Demur causou revolta na web depois que postou algumas fotos com seu cachorrinho no Museu de Louvre em Paris. Internautas enxergaram a atitude da famosa como abusiva, já que o local não aceita entrada de animais, exceto de cães guias ou de assistência para pessoas com deficiência. Fotos que a própria atriz compartilhou em suas redes sociais mostram a estrela de Hollywood, segurando o doguinho no colo e posando ao lado de Nonnalise. A questão levantada pelos internautas é que a atriz tem usado seus privilégios de rica e famosa para burlar a lei francesa. Para entrar com o animal nas dependências do museu, Demur deveria apresentar um cartão do Estado que atesta a deficiência ou outro que valida a certificação de educação adequada para os cães de assistência, requisitos nos quais ela não se enquadra. Pelas imagens, além do cachorrinho não estar usando coleira, outras pessoas não aparecem ao redor da atriz, do que levanta a suposição de que ela poderia estar fazendo um tour exclusivo pelo local. Que tenso, hein? E você, o que acha disso? É isso, não dá, né? Quando eu leio a lei, a gente tem que cumprir. Agora é o seguinte, gente, julho, mês do cliente NatoClean...